Galera, vocês não leram errado, tá? Eu falo atualização de milhões porque é o que realmente todo mundo queria numa atualização de Dragon's Dogma 2, né? Na verdade, isso já era pra ter rolado desde o lançamento, pra falar a verdade, né? Mas não tivemos modo desempenho e modo fidelidade logo no lançamento e agora, meses depois, em outubro, finalmente eles trouxeram as opções, tá? Durante o ano, a Capcom veio trazendo diversas atualizações, mexendo uma coisinha ali, outra coisinha aqui, outra coisinha aqui, pra tentar ali ver se o negócio ficava bom. A última atualização ficou bom, nós fizemos um vídeo aqui e ficou muito bom, só que ainda não era a opção. Modo desempenho, modo fidelidade. Agora, de maneira oficial, eles colocaram o modo gráfico e performance dentro do jogo. Segundo que eu li alguns comentários, o negócio ficou tinino, mas vocês me conhecem, né? Eu não gosto só de vir aqui e trazer a notícia, eu tenho que testar na prática. Não testei ainda, acabei de instalar de novo o game, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui a novidade, né? Na publicação deles. Em seguida, a gente já vai direto pro jogo pra testar na prática como que tá isso. Se melhorou, se não melhorou, se tá aceitável, não tá aceitável. Aparentemente, olhando aqui o que eles estão falando, né? E eu já vou até colocar na tela pra vocês, o negócio ficou bom. Mas vamos ver na prática. Bom, seguinte, ó. Aqui está a publicação que eles colocaram hoje. Uma nova atualização para Dragon's Dogma 2 já está disponível em todas as plataformas. Alteradas as opções em gráficos no menu para priorizar gráficos, priorizar desempenho. Aí, galera, aqui embaixo, eles colocaram, de fato, o que cada um deles faz pra cada plataforma separadamente. Então, pra Playstation 5, que é o meu caso e é o que eu vou testar, é o seguinte. Se eu priorizar performance, ele vai trazer pra mim aqui resolução 2160 pixels, né? Pra renderização, resolução de renderização, 1728 pixels. Meu Deus, o framerate vai ficar variando aí entre 50 e 60. A gente sabe que esse jogo tem muito disso, né? Não crava ali no 60. Tem lugares ali que você vai ter uma queda. Mas até 50... Legal. Vamos ver se não vai ficar borrado, se não vai ficar zoado, se não vai perder muita qualidade. Repito, o último teste que nós fizemos da última atualização ficou bom. Inclusive, eu elogiei muito o lance de estar jogando num modo performance, onde ficou nítida as imagens, né? Tava bom. Espero que tenham mantido isso. Bom, a priorizar gráfico é 2160 pixels. Tanto a resolução quanto a renderização, tá? Só que aqui vai ficar entre 30 e 40 FPS. Não vai cravar no 30, o que é legal, penso eu. É sempre legal, se possível, deixar subir um pouco mais. Só espero que não caia abaixo de 30. No Xbox Series X, a performance, mesma coisa que no PlayStation 5. Gráfico, mesma coisa, 4K, 4K, só que entre 30 e 40. E no Series S, é onde tem a diferença. Ele vai, tanto no modo performance quanto no modo gráfico, ele vai ser como a resolução de 2160 pixels. Mas a renderização da resolução vai ser de 1440 pixels. Tanto no gráfico quanto no performance. E não vai rodar a 60 FPS, tá? Então, Xbox Series S não tem 60 FPS. É uma máquina um pouco menos potente, se comparado ao X e ao PlayStation 5. Mas, é isso aí. Bora ver dentro... Deixa eu até dar uma olhada aqui. É, eu concordo com esse cara que comentou aqui. Beleza, o jogo tá ficando mais perfeito, pá. Mas e a DLC? É isso que a gente quer ver, né? Não tem DLC, não falam sobre DLC. Bom, vamos pro game, galera. Deixa eu colocar aqui na nossa placa de captura. Vou até alterar aqui a minha TV. Pra eu estar assistindo aqui junto de vocês. Espera aí. Agora é a hora da verdade, né? Eu me lembro que no último vídeo que nós fizemos, eu perguntei pra vocês se vocês gostariam que nós continuássemos fazendo dessa maneira, né? Trazendo a notícia e testando. E vocês falaram, não, testa que é da hora e tal. Então, é isso que a gente vai fazer, beleza? Vamos aqui em opções, então. Gráficos. Ó, cadê? Tá aí, ó. Beleza? Então, agora nós temos priorizar gráficos. Mano, parece um déjà vu. Cada vídeo que eu faço sobre esse assunto, né? Parece um déjà vu, porque não tem fim isso, cara. Arrumem logo. Bom, vamos lá. Priorizar gráficos, que é aquele lance que a gente viu, né? 4K e tal. Ou priorizar desempenho, que é 1728 pixels. Eu acho que era isso aí, né? Taxa de frames eu vou deixar variável. Não vou deixar fixo. E aqui não tem o que fazer, né? Não tem o que mexer aqui. Automaticamente, quando eu coloco em desempenho, ele desabilita o ray tracing e desabilita também o desfoque de movimento. Então, eu vou colocar priorizar desempenho. Vamos ver como é que fica isso aqui. Salvar? Sim. Beleza. Bora, mano. Vamos tentar testar ali na cidade também. Vamos lá. E, por favor, se você já está testando, comenta aqui como ficou. Ó. Então, já de cara, de início. Olha aí. Boa. Rápido, 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 rápido. Vocês sabem que eu sempre faço 360 para ver, né? E, ó. Tanto em cima, quanto embaixo. Eu digo em cima porque no céu não tem nada. Então, geralmente, fica mais rápido mesmo. Mais frames. Mas embaixo, aí ele travava. Mano, tá lindo, velho. E aquilo que eu comentei com vocês se manteve. Olha que beleza, mano. Eu consigo ver perfeitamente. Não, meu amigo. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Viu? Você é muito bom. Valeu. Uma coisa que eu estava comentando é que, olha só. O rosto do personagem se manteve nítido. Nas primeiras atualizações, nas primeiras versões de Dragon's Dogma, eu, cara, repugnava o modo desempenho porque eu não conseguia nem ver a cara do boneco, mano. O boneco ficava horrível. E aqui tá nítido. Tá lindo, cara. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Olha aí. Lindo. O solzinho lá... Mano, esse jogo é bonito. Não adianta. Lindo. E seguinte, eu vou pra cidade. Porque tem dois lugares na cidade que eu sempre vou testar, galera. São os dois lugares onde geralmente acontecem os BO, os problemas de queda, os problemas de performance, que um é ali próximo à cantina, o bar, e o outro é onde nós pegamos a carruagem pra fazer viagem. Esses dois lugares são muito crônicos. Deixa eu só lembrar aqui os comandos pra não fazer besteira, né? É. Bom. Chegamos dentro da cidade. Continua ok. Até o momento tá rápido, tá tranquilo. Ó, mas aqui no meio, aqui... Mano. Ó, galera, eu vou ser bem honesto pra vocês. Definitivamente, eu acho que agora lançaram Dragon's Dogma 2. Ele tá... Ele tá bom. Algumas pessoas sempre me perguntam quando eu faço vídeos novos de update, né? E aí, Kalil? Agora tá bom? Não tá? Eu tava esperando. Será que tá bom? Ó, galera. Tá seguro agora. Nem terminei os testes, já tô afirmando, né? Mas vamos lá. Ó, aqui o negócio peidava. Tá rápido. Tá rápido. Tá, vamos pro teste de ferro. Enfrentar um monstro? Não. Acredite. O teste de ferro... É nesse lugar aqui, ó. Que eu não sei porquê... Não me perguntem. Eu não sei porquê cargas d'água. Esse lugar aqui é o lugar mais pesado da cidade. Nem tem nada, tipo, se fosse lotado de NPC, mas não sei o que acontece, galera. Ou o que acontecia, né? Graças a Deus. Olha aí, ó. Tá ótimo. Tá perfeito, mano. Anteriormente, galera, chegava nesse lugar aqui e travava tudo, cara. Caía pra 28, 25 FPS. Eu não sei o que tinha aqui. Mas, ó. Tá bom. O teste que eu fazia era... Chegava bem pra cá. Aí eu entrava. Quando eu entrava, trancava tudo. Pô, Calil. Real? Real. Joguei muito esse game, galera, esse ano. Eu tô falando. E quem jogou bastante também tá ligado. Mano, tá... Tá perfeito. Vamos dar uma olhada, então, agora no modo desenho... No modo fidelidade, né? Vamos lá. Salvar e ir pra tela de título. Vamos dar uma olhada, agora, no modo gráfico. Que, segundo o game, é 4K, 4K, com ray tracing, com um monte de coisa. E ele se mantém ali entre 30 e 40. Beleza, gráficos. Bora. Nossa, galera, falta tão pouco pra eu platinar esse jogo. Não sei porque eu não platinei ele, cara. O tanto que eu joguei esse game. Caramba. Né? Cara, eu joguei tanto esse jogo. Ó, agora você já percebe, né, que os FPS já não são os mesmos. Tem o efeito agora da... Quando a gente vira a câmera e tal. O nosso personagem, obviamente, tá nítido pra caramba. Tinha que tá, né? Pô, é 4K. Eu suponho que é assim. Ó, você percebe que já não tá mais naquela mesma fluidez. Mas, galera, não tá 30, mano. Mano, eu tô pronto pra uma DLC, caras. Manda essa DLC, Capcom. Ó, mano. Vamos dar uma olhada lá pra baixo. Eu vou ser bem honesto com vocês, galera. Jogar esse jogo aqui no modo gráfico não é perturbador, não, viu? Lembre-se, ele só vai cravar os 30 FPS se você configurar isso lá na opção de gráficos, que tem como você travar 30. Mas, caso não... Pô, cara, tá super de boa, mano. Obviamente, existe um bilhão de lugar no game pra testar. Mas eu tô fazendo questão de testar aqui, porque aqui são lugares crônicos, né? Mas, ó, jogar ele a 30... Tá super... A 30 não, né? No modo... No modo gráfico, tá tranquilo, mano. Tá bom. Vamos enfrentar um bicho, então. Eu sempre... Eu gosto daquele grifo, porque ele traz muitas coisas na tela. E se for pra dar zica, é nele que dá, né? Então eu vou colocar aqui em... Pô, cadê a DLC, mano? Eu tô pronto! Beleza, desempenho. Vamos lá. Vamos ver se aquele grifo nos abençoa com a sua presença. Nos agracia. Agracia? Nos agracia? Nos agracia... Puta, eu não sei a palavra. Vamos ver se ele vem. É isso. E, assim, eu super... Hoje, diferente do lançamento... Hoje, eu, Kalil... Nossa, nítido do jeito que tá aqui, ó... Cara, eu super jogo esse game tranquilo no modo desempenho. Tá muito bom. Só preciso que o nosso amigo... Grifo... Grifo... Dê as... Caras. Eu vou fazer um corte aqui no vídeo... Pra não ficar grande, beleza? Ah, quer saber? Eu vou cortar nada, não. Ah, vamos mostrar. Eu sou o inimigo do corte, mano. Vamos embora, vai. Eu fico triste quando tem que cortar vídeo... Vídeos que não são editados. Ai, que delícia esse jogo. Já foram. Valeu, amigo. Tamo junto, é nóis. Cadê o nosso amigo Grifo? Será que ele vai... Nos agraciar? Essa é a palavra que eu tava tentando. Será que ele vai nos agraciar com a sua presença? Até agora, nada dele, hein? Galera, se for pra continuar fazendo vídeos assim... Testando na prática... Eu gostaria do feedback de vocês, tá bom? Comentem. Pô, acho que ele não vai nos agraciar, não. Poxa, Grifinho. Tinha certeza que você vinha. Não veio. Não veio. Daqui a pouco até vem, né? Mas demora um pouquinho. Galera, seguinte. Na minha opinião, sendo bem franco com vocês, tá? Por esse pouco que nós testamos aqui... Eu... Olha, eu vou falar de mim, tá bom? Eu, Kalil, jogando no Playstation 5... Eu tenho como que o caso é encerrado. Tá ótimo. Kalil, posso comprar o game agora? Eu acho que agora o negócio... Cara, agora o negócio tá bom. Tá? Não tem nada, assim, no quesito performance. Pelo menos até agora, tá? Que eu possa falar pra você... Ah, tá injogável. Não joga isso aqui, não. Não. Joga. Se você tá tempos esperando o jogo atingir, né? Um patamar bacana e tal. Eu acho que é agora. Definitivamente, agora. Dia 17 do 10. Data em que eu tô gravando esse vídeo, né? Dragons Dogma 2 foi oficialmente lançado com o devido modo gráfico e modo desempenho. Qualquer novidade do game, vocês podem ter certeza que a gente vai trazer. Foi um dos jogos que a gente mais cobriu esse ano. Gostei demais da experiência. Ouço algumas pessoas falando... Ah, eu não gostei, não sei o que. Cara, eu adorei isso aqui. Foi muito bom. E eu mal posso esperar pra eles anunciarem aí uma DLC. Existem rumores de que mês que vem? Novembro. Será que é verdade? Qualquer novidade eu trago pra vocês, tá bom? Obrigado por tudo. Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.